CIRANDA CIRANDA Tem criança no samba, ioiô Tem criança no samba, iaiô Tem criança no samba, ioiô Tem criança no samba, iaiô Menina vem pra roda Vem comigo tirar andar Vamos dar a meia volta Vota e meia vamos dar Menino te conheço Com você minha meia volta Cê vem da roda ciranda Nunca mais você que solta Criança, criança, vamos todos se田. Vão todo não se田. Criança, criança, vamos в. Menina vem pra roda, vem comigo se irandar Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar Menino te conheço, com você nem vem a volta Se eu entrar nessa ciranda, nunca mais assim me solta Menina vem pra roda, vem comigo se irandar Tem criança no samba, ia, ia E eu sei que é pagodinho, vem com a toca tiranda Tem criança no samba, ia, ia, ia Trouxe cavaco e paneiro, trouxe cuscuz e manjá Tem criança no samba, ia, ia, ia Menina de 15 anos, querendo me namorar Tem criança no samba, ia, ia, ia Tem criança, querendo me namorar Vamos todos me dançar Tem criança no samba, ia, ia, ia Tem criança no samba, ia, ia, ia É meu compadre, vem chegando a toca do coelho Tem criança no samba, ia, 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 ia Vamos mostrar aquele pequeno que se punha Tem criança no samba, ia, ia Tem criança no samba, ia, ia Tem criança no samba, ia, ia E se dança, eu senti Eu amo quando eu quero dar É que Deus faz o que